Bom dia a todos Falo que hoje é um dia muito feliz Eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui Porque aqui a gente conta uma história, né? E uma história daquelas que a gente não esperava Então, primeiramente gostaria de cumprimentar a todos os presentes Cumprimentar a Gabi, presidente do Saiam Nosso vice-prefeito Davi Aldaê, muito obrigado Ares PCJ, agradece nosso amigo prefeito Mário Bochon E mais uma vez, muito obrigado pela presença Agradecer a Câmara Municipal, que está aqui toda presente Professora Adalberto, nosso presidente da Câmara Melinho, Zezé da Saúde, Zezé da Elétrica, Nando Tenente Marcelo, obrigado por estarem aqui Fazem parte dessa conquista Agradecer nosso grande deputado, sempre parceiro Gerson Nogueira Barros Munhoz E agradecer e parabenizar a família Toniolo Que eu falo que todo mundo falou A gente resolveu, na verdade nós fizemos justiça A gente fez justiça A terra de vocês, nada mais justo Nita, Silmara, todos vocês Todos da família que foram homenageados A gente sabe que, com certeza, o coração de vocês vai ficar cada vez mais quentinho Com essa justa homenagem Então, parabéns à família Que se hoje a Arte Logueira tem água É graças a vocês Parabéns, gente Uma salva de palmas pra eles E essa é a nossa história, né? Essa é a história dessa represa Da barragem Que fez a gente perder muitas noites Quem sabe, sabe que Água é um elemento fundamental Uma cidade progredir Ela precisa de água Se ela não tiver água Acabou E quando a gente assumiu Era um dos grandes compromissos Da nossa gestão Era água E nós falamos muito sobre água Quando a Gabi me ligou E falou assim Lucas Vai estourar a peça Falei o quê? Mentira, é impossível A gente sabe das responsabilidades Do dia a dia Mas uma irresponsabilidade Tão grande como essa Imagina Esse documento é de quando? 2017 Imagina Isso não existe Eu tô falando pra você Falei, impossível Desce aqui Desceu lá Toda no salto alto, né? Aquela pequenininha Tá, vamos lá Mostrou Falei, ah Chama o engenheiro Vamos entender o que tá acontecendo E a gente conversou com o Daê O Daê veio aqui Pra fazer um novo laudo No qual a gente tem que agradecer Muito O governo do estado de São Paulo Como um todo E veio fazer o novo laudo Aí eu olhei Daê entregou e falou Ela vai ceder Meu olho encheu de lágrimas Falei Pra quem tava lá A gente prometeu Que não ia faltar água E Agora A represa que abastece 70% do nosso município Corre o risco De Estourar Falei, meu Deus do céu A gente vai precisar de muita ajuda Porque a gente tava com vários planos E muitos pedidos pra se fazer Muitos pedidos pra se fazer E a gente já Essa represa já não seria o suficiente Pra abastecer a água da nossa cidade A gente precisava de uma nova represa A gente precisava De muita coisa no sair E Eu concordo com a Gabi Quando ela fala assim O certo era entregar a chave Mas eu falei Nós fizemos um compromisso Nós fizemos uma promessa Com o povo de Arturo E a gente vai honrar ele a cada dia E eu falo pra todos vocês Que são funcionários do Sayan Ou pra todos vocês Que concordam com isso Nós vamos lutar Pra que o Sayan Seja nosso Todos os dias Do nosso mandato Vocês podem ter certeza disso Mesmo Com as dificuldades Porque pra gente Era um fato novo E quando A gente olha esse fato novo E fala assim É muito sério A cidade Num regride Só Ah, não tem água na torneira Não é só isso O desastre natural Que podia acontecer Nessa cidade As questões econômicas Que poderiam acontecer E aconteceriam Na nossa cidade Impediriam Todo o progresso Que a gente tinha Tanto se comprometido Então Não era Às vezes as pessoas Falam E eu falo assim Eu tenho até peninha Sabe Quando as pessoas falam assim É apenas uma barragem Não é apenas uma barragem É 70% Da água Que abastece O nosso município Que tava comprometido E Só que eu sei Que quem fala Que é apenas uma barragem Critica Na hora que isso aconteceu Ninguém estendeu a mão Nenhum desses Que tão aí Se colocando hoje Criticando a barragem Estenderam a mão Sabe quem se juntou Prefeitura Saiã Vocês todos Que fazem parte Da administração Nosso vice-prefeito A Câmara Municipal Como um todo Porque nós fizemos Uma reunião com a Câmara E apresentamos O que tava acontecendo Diferente do que Não era transparente Com a gente Né professor Que o presidente Nunca foi nos avisado Foi uma surpresa Em 2017 A SPCJ E o governo do estado Mas tem um homem Aqui Que falou assim Eu vou ajudar vocês E eu vou brigar Por vocês Mas menos Porque a gente Não tinha dinheiro A gente assumiu Num período De pandemia Que foi a parte Mais séria Da pandemia Deu uma irinha agora O microfone Tá querendo desligar E o Barros Ajudou muito a gente Nessa luta De conseguir Meu microfone Já era Gente Morreu E o Barros Acabou ajudando Bastante a gente Nessa luta Porque eu falo A política Eu aprendi com ele Isso É a arte de servir E você serve aos seus Porque quando nós Precisamos Ligou pra daí Pra governo do estado Pra todo mundo É uma pessoa Que eu tenho Orgulho De chamar De amigo E amigo de Artes Nogueira Porque é nesses momentos Que a gente vê O desespero A hora que um Ó, estão tentando De tudo pra tirar O microfone A gente vê O desespero Então Barros Eu falo que Isso aqui Essa obra Foi salvar A nossa cidade De uma grande Tragédia E as pessoas Que entendem A importância Dela E o que a gente Teve que fazer Em tão poucos meses Sem dinheiro Pra conseguir Com que hoje Isso estivesse Seguro E com mais água Do que tinha Pra gente poder Abastecer a nossa cidade Não sabe o trabalho Que isso deu Mas é um trabalho Que isso dá Com gosto Porque a gente Às vezes Não acredita Fala Impossível Que uma barragem Que ia estourar A população Não sabia A câmara municipal Não sabia E muitos órgãos Importantes Não sabia Mas a intenção Talvez fosse Que o Sayano Fosse mais nosso E talvez fosse O estopim De agora Tem que vender Mesmo E agora Não tem outra solução E muitas pessoas Nos barraram A gente foi fazer Uma reunião Com o secretário De estado Que na época Era o Penido Acho que alguns De vocês Estavam aqui E eu acho Que olhou E falou assim Ah Ele me chamou Ah um menino né 29 anos Acabou de ser Leito em Artilogueira E a hora Que ele falou Acho que nós Estávamos umas 40 pessoas Eu falei pra ele Eu não sou um menino Eu sou um prefeito De quase 60 mil pessoas E eu estou aqui Lutando pela minha cidade E o senhor Fechou os olhos Pelos problemas Que a minha cidade Estava com E não é porque O senhor É secretário Ou qualquer outra situação Que eu vou deixar De lutar pelo meu povo Eu vou lutar pelo meu povo Até o fim Agora Uma coisa Eu vou te dizer A hora que essa Barragem estourar Eu vou dizer O que você disse Pra mim E vou chamar O governador De estado Junto Porque a gente Está comunicando Vocês De tudo Que está acontecendo Aqui E eu não vou deixar Essa tragédia Acontecer no nosso município E a gente sabe Que essa tragédia Ela pode acontecer E aqui em Arte Nogueira Ela seria muito pior Infelizmente A gente teve um fato Triste em uma cidade vizinha E a gente sabe O quanto isso Prejudica O município Como que o município Vai progredir Vai prosperar Vai trazer empresa Vai trazer progresso Vai trazer desenvolvimento Se ele não tem O bem mais importante Da vida Que é a água Então Eu falo Que é por isso Que A gente Levanta Todos os dias Porque Todo mundo Ama Essa cidade De Arte Nogueira E Essa obra Eu falo Que é a obra Que deixou Arte Nogueira Continuar progredindo A gente pegou Com muitos problemas Mas problema Maior que esse Não existe Porque conta A gente paga A gente paga Pagamos mais de 20 milhões Em dois anos A gente economiza Daqui Economiza Dali Equaliza As contas A gente salva O nosso município Paga tantos juros Cresce Desenvolve Constrói posto Traz poupa Tempo Faz Estrada Melhora A vida da população Agora Sem água Nada disso Seria válido Então Eu tenho muito orgulho De falar Essa Essa É A obra Mais importante Do nosso governo E mais importante Que tem um tipo de arquivador E Não ia ser a nossa gestão E o Melinho Falou uma coisa Muito importante Aqui Agradecer a Deus Que apesar De todas as forças Que nós tivemos Acho que Deus sabe Da intenção De cada um de nós E quando a gente Entrou E aconteceu isso E a gente não tinha dinheiro E eu tenho uma coisa Que eu Prezo muito Que meu pai Sempre falou pra mim Desde pequeno Que é a minha palavra E eu tinha dado A minha palavra Eu tinha assinado Um documento Que nós não Íamos privatizar O saído E eu olhava E falava assim Deus Por que? Por que? E hoje eu entendo Hoje eu entendo Que O motivo De chover Quando a gente Venceu a eleição Ele queria Que a gente Arrumasse essa represa E ele ia deixar Com que a gente Cumprisse a nossa palavra Então isso foi O mais importante A gente dá Uma vida digna Pro nosso povo Água na torneira E evitar Que a nossa cidade Literalmente Sumisse no mapa Esse é o nosso compromisso 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 de um povo Que tem amor Por Arthur Nogueira Compromisso de pessoas Que amam Essa cidade E eu falo Eu não faço isso Sozinho Porque Por essa represa Muita lágrima Já caiu De muitos anos Mas a gente Sabe o quanto Isso é importante Para que Nossa Arthur Nogueira Continue viva E continue Progredindo E esse É o nosso compromisso O compromisso De trazer Transparência De situações graves Dessas Nós deveríamos Já estar sabendo Compromisso com a verdade E compromisso Com o crescimento Então O pedido Que seria Para o governador Da nova represa Acabou sendo Arrumar Essa represa aqui E com certeza Foi o pedido certo E Deus E ninguém Da equipe E ninguém Da câmara E nenhum deputado E ninguém Do Sayan Soltou a mão Do outro Para que a gente Conseguisse Crescer até aqui E Eu falo hoje Sem medo de errar Ela É difícil É A gente tem que Falar a verdade Tem que reconhecer Mas se tem uma coisa Que vocês podem Ter certeza É que essa mulher Aqui Ama O Sayan Ama E ela vai fazer De tudo Para que tenha Água na sua Torneira Para que você Possa ter Água E uma vida Dignas Na cidade De Artungueira E a água Realmente É o bem mais Importante Que nós podemos ter E a gente Não ia deixar A Artunogueira Ser capa De um jornal Nacional De um fantástico Com uma tragédia Tão grande Que podia Assolar A nossa cidade Então Eu falo que Deus sabe De tudo E deu essa missão Para todos nós Porque nós construímos Isso aqui Todos juntos E é assim Que a gente vai Continuar fazendo Que a gente vai Continuar trabalhando Para o Artunogueira E perguntar Para as pessoas Onde Estavam Vocês Na hora Que o Artunogueira Precisou Quem ajudou Quem levantou A mão Essas são as pessoas Que querem o bem Da nossa cidade E estão comprometidas Com o desenvolvimento De Artunogueira Gente Vamos inaugurar Essa represa aqui Porque essa represa É uma sobrevida Do nosso município Com certeza A obra mais importante De todas Mesmo que saia A nova represa Do Poquinha Que já está saindo Já está voltando A gente está lutando Junto com o balanço Essa é a obra Que deixou Artunogueira Seguir até hoje Porque sem essa obra Artunogueira Infelizmente A situação seria Extremamente trágica Então Vamos comemorar E muito Porque isso aqui Faz esse brasão E a nossa bandeira Está viva E está progredindo A cada dia E é para isso Que a gente vai lutar Todos os dias Para que o nosso povo Tenha dignidade E para que a nossa cidade Esteja Entre as melhores cidades Para se viver Então essas são Minhas palavras Obrigado a todos Pela presença E Vamos inaugurar Gente Porque presente Maior do que esse Não existe Um abraço a todos Da nossa Certeza Muito obrigada Prefeito Nós estamos aí Caminhando para o Encerramento Da nossa cerimônia Mas antes Eu queria Pedir A atenção De vocês Chamar a atenção De vocês E convidar A Raquel Cordeiro Ela que é Colaboradora Do Sayan Que tem uma homenagem Muito especial Para fazer Até a próxima Obrigado.